Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal PlaySout. Galera, eu andei meio sumido aí porque eu tô com a garganta um pouco ruim. Era pra me fazer vídeo ontem, não deu pra me fazer. Antes de ontem, não deu pra me fazer. Eu ainda tô um pouco ruim ainda, minha garganta tá inflamada. Mas esse vídeo é pra mostrar pra vocês uma sucata top que eu ganhei aqui. Ganhei de um parceiro inscrito do canal aí. Ele mora aqui perto mesmo, na cidadezinha vizinha, dá uns 30km. E ele sempre vem aqui uma vez por mês. O mês passado ele veio e me ofereceu um módulo TS1600 e um SS13600. Eu acabei comprando os módulos dele, tava num preço legal, acabei comprando os dois. E agora ele veio de novo, que ele vem todo começo de mês aí pra pagar as contas, fazer algumas compras, dar um rolê aí. E ele veio de novo. E ele passou aqui ontem, eu tava entupido de serviço, não deu nem pra me dar atenção que ele merecia. E ele até perguntou se eu queria comprar o SUV, se eu queria comprar o alto-falante. Eu falei que não interessava, porque fica caro pra arrumar, porque ele falou que tinha que trocar a frente do alto-falante, que a frente não tava boa. Aí eu falei pra ele que se precisasse trocar a frente, ficava muito caro o conserto. Comprar o kit inteiro fica muito caro, aí não compensa revender um falante usado. Que se tivesse o cone e calota bom, eu até compraria. Aí no final de tudo, ele acabou me dando o alto-falante. Ele deixou duas cornetas pra eu trocar o reparo e acabou me dando o alto-falante. Perguntou se eu queria pra mim, eu falei. Só que a hora que eu vi o alto-falante, eu já vi que compensava arrumar. Mas ele me ofereceu, ele me deu o falante. Só que eu não acho justo, né? Eu falei pra ele que não compensava. E ele me deu o falante e eu vou conseguir arrumar o alto-falante sem precisar trocar a frente. E vender ele sem... Sem gastar muito, entendeu? Então como ele deixou umas cornetas aqui pra trocar o reparo, eu vou até trocar o reparo da corneta pra ele, pra ficar por esses R$50 que ele queria no alto-falante. Porque quando ele me ofereceu o alto-falante, eu imaginei que o alto-falante estivesse todo arregaçado à frente ali. Claro que tem uns detalhinhos ali, mas dá pra resolver, dá pra arrumar sem precisar trocar o kit inteiro do alto-falante. Dá pra trocar somente a bobina e a centragem ali, sem precisar trocar o resto do kit. Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês então, qual que é a sucata top que eu ganhei do parceiro aí. Bom galera, então o alto-falante que eu ganhei desse parceiro nosso foi esse aqui, ó. Esse aqui é o 308, é o TSW 308 D4, tá? Ele é bobina dupla 4 mais 4. E pelo que eu tô vendo aqui, ó, a cordoalha dele tá emendada já com o fio aqui, ó. Fio de casa, fio de instalação elétrica. A cordoalha tá bem zoadinha aqui, ó. Pode ser que seja, pode ser que o problema dele seja isso. Talvez nem precise trocar a bobina. Mas eu vou desmontar aqui, pra gente verificar certinho se realmente é a bobina ou se é só a cordoalha que tá danificada. A cordoalha tá bem curtinha aqui, você vê que ela já tá meio que apodrecendo. E ele falou pra mim que precisava trocar o kit, precisava trocar a frente que tava feia, mas realmente não precisa, ó. Você vê que ele tá sujo. Essa borda aqui, ó, ela tá toda descascada. Mas isso aqui é só uma tinta que tem nesses alto-falantes aqui que ela solta, ó. Você vê que a borda tá bem firme, ó. Então, ela é... É como se fosse uma borda com uma malha trançada. E ela vem uma tinta emborrachada por cima. Que normalmente acontece em quase todos os falantes desse modelo. Tá? Eu acho que todos descascam assim, ó. E aqui a gente pode passar uma tinta emborrachada e deixar ele bonitinho de novo. E somente trocar a bobina. Pelo que eu vi aqui, não vai precisar trocar a cara do alto-falante. Então, nada mais que justo eu pagar os 50 reais, né, que ele pediu no alto-falante. Mas como ele deixou duas cornetas aqui pra trocar o reparo, que é duas cornetinhas simplesinhas, fazer a troca dos dois reparos de corneta dele pra ficar a troca dos 50 reais que ele... Que ele pediu no alto-falante. Beleza, galera? Bom, e no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês montando os street, tá? As bobinas dos street chegou hoje. Como eu fiquei bastante tempo sem postar vídeo, eu tô fazendo esse videozinho rápido aqui porque pra fazer o vídeo do street demora um pouco mais. Recondicionando os alto-falantes vai demorar um pouco mais. Então eu tô fazendo esse vídeo rápido aqui só pra não deixar o canal sem vídeo, beleza? Então é esse o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, já sabe. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Forte abraço!